Salve as amas, salve o cheiro da vinda, salve o pai superior, salve o pai de aqui na bola, agora é as amas, salve as amas, eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, que você acredita, mas eu agradeço, Uma aplausa para a cultura nacional É um pano, olha meu amor Esse Brasil todo, eu te tomo É um pano, olha meu amor Esse Brasil todo, eu te tomo Vou me ouvir, você chama, foi ele Caramba, amor, menina Se regras, eu peguei Tem partido, eu te tomo Tem partido, eu te tomo Esse Brasil todo, eu te tomo É um pano, olha meu amor Esse Brasil todo, eu te tomo Olha meu amor Esse Brasil todo, eu te tomo Vou me ouvir, você chama, foi ele Caramba, chame, chame, chame Vou me ouvir, você chama, foi ele Caramba, chame, chame, chame Transcrição e Legendas Pedro Negri